Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu quero fazer uma lista com livros sobre livros da Bíblia. Não entendeu? Peraí que eu te explico. Mas antes de tudo, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui nós falamos sobre teologia, vida cristã, livros, literatura, tem vários vlogs, tem muitos bate-papos. Então, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nada do que está por vir. E a minha ideia com essa lista de livros é te indicar livros que foram escritos, baseados ou expondo algum livro da Bíblia e que não são necessariamente comentários bíblicos. Então, não é nada assim muito acadêmico. São livros de vida cristã que vão te ajudar a entender algum livro específico da Bíblia. Eu acredito que esse tipo de livro é maravilhoso pra te acompanhar de repente num devocional. Então, se você tá lendo, de repente, Filemon, aí você vai ler um livro sobre a epístola lá, a Filemon. Então, é muito bom porque vai enriquecer os seus momentos de estudos e também os seus momentos devocionais. Eu pensei em fazer esse vídeo porque me perguntaram num dos últimos vídeos aqui do canal, no vídeo respondendo perguntas aqui do pessoal do YouTube, se eu recomendo algum livro de devocional. Então, tem aqueles devocionais diários, tem o pão diário, tem um monte de livro assim. E eu disse que eu não recomendo esse tipo de livro se ele for substituir a sua leitura bíblica. Você precisa ler a Bíblia, você e o texto. É assim que a gente conhece a Deus, né? Então, é muito importante que a gente não procure tantos intermediários entre nós e a palavra de Deus. Mas, depois eu fiquei pensando nesses livros que eu tenho aqui, que são muito úteis para servir como um apoio à sua leitura. Então, você tá lendo Gênesis e tem muita coisa que você não entende e, de repente, você não quer ler um comentário bíblico sobre Gênesis, mas você pegando um livro ali que, de repente, algum pastor escreveu, expondo ali aquele texto, você pode pegar várias informações úteis e esses livros podem ser uma excelente companhia aí para os seus estudos bíblicos e para os seus momentos de devocional. Eu separei vários aqui, que eu já li, alguns outros eu não li ainda, mas são excelentes. O primeiro deles é esse aqui, Efésios para nós, da Prisca Lessa, minha amiga. Ela é maravilhosa, uma teóloga, assim, muito competente. Esse livro aqui é um lançamento que saiu pela Thomas Nelson Brasil. Eu acho esse livro muito interessante para te acompanhar, caso você queira fazer um estudo mais profundo de Efésios, caso você esteja fazendo os seus devocionais em Efésios, mas eu também acho ele muito interessante caso você esteja aprendendo o método indutivo de leitura bíblica ou de estudo bíblico, né? Ou caso você use esse método que eu amo, recomendo demais. Eu acho esse método fantástico. Então, a Prisca tanto vai trazer vários comentários sobre o livro de Efésios, como ela vai te ajudando a você mesmo e construindo o seu entendimento sobre essa carta de Paulo. Ele tem espaço, né, para você fazer anotação, tem guia de estudos, então você realmente vai construindo ali o seu próprio estudo acerca de Efésios, claro que sendo guiado aí por esse livro maravilhoso que ela escreveu. Passando aí para um livro sobre um livro bíblico, né, do Antigo Testamento, nós temos aqui o livro As Boas Novas em Rute, Redenção nos Campos do Senhor, do Pastor Emílio Garófalo. O Pastor Emílio expõe a Bíblia, né, livros inteiros da Bíblia na sua igreja e isso vocês vão ver que tem uma pilha de livros dele aqui, nesse estilo de exposição bíblica. Eu gosto desse tipo de livro, como eu disse, porque ele não tem uma pegada acadêmica, ele tem mais uma pegada pastoral, devocional, e ainda assim vai te trazer informações que só ali no texto bíblico talvez você não consiga captar, tem muito do contexto, tem muito das intenções do autor. E é Emílio escrevendo, né, gente, ele é maravilhoso. Esse livro aqui é incrível, é assim, maravilhoso de ler, de você sentar e ir lendo, sabe, ou de você pegar trecho por trecho para ir casando aí com a sua leitura bíblica. Então se você quiser ampliar o seu conhecimento acerca do livro de Ruth, eu super recomendo esse livro. Partindo para o Novo Testamento, de novo, eu quero indicar para vocês esse livro aqui do Pastor Iago Martins, A Superioridade de Cristo. Esse aqui é o primeiro livro que comenta o livro de Hebreus, é o primeiro livro de uma série, e ele é maravilhoso. Eu acredito que Hebreus foi um dos primeiros livros, assim, que eu peguei para ler e que eu fiquei, nossa, não entendi nada do que esse autor, né, quis dizer. Mas depois de ver exposições sobre Hebreus, né, eu lembro de uma do Pastor Augusto Nicodemos, que eu assisti aqui no YouTube, e também depois de ouvir o Pastor Iago pregando Hebreus inteiro durante uns dois anos e meio, com certeza, essa carta ganhou novos significados, ganhou ainda mais riqueza. Então, é um bom livro para você ir pegando ali trecho a trecho de Hebreus e ir te ajudando aí, te dando suporte na sua leitura. Vamos continuar aqui num combo de Pastor Emílio Garofalo? Como eu disse, ele tanto prega muito livros inteiros da Bíblia, como ele escreve sobre livros da Bíblia. E eu acho isso, gente, maravilhoso, de uma riqueza tão grande. Eu quis fazer esse vídeo justamente porque eu acho que esse tipo de livro não tá ali nem no acadêmico, nem naquele devocional machigado, desconexo, que pega trechos aleatórios da Bíblia. Então, eu acho que isso aqui pode te ajudar tanto. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. E aqui nós temos mais três livros deles, só sobre livros da Bíblia. O primeiro deles é esse aqui, o Esther na Casa da Pérsia. Como o próprio título diz, esse livro aqui é baseado no livro de Esther. E eu te garanto que você vai encontrar informações aqui que você pensa que sabe coisas sobre Esther. Aí você vai ficar assim, ele vai te mostrar informações que estão ali simples no texto bíblico, mas vai te levar a conclusões que talvez você não tenha pensado. Então, é um livro maravilhoso e também muito pastoral, sabe? Ele faz muitas conexões com a nossa vida hoje. É um livro que vai te ensinar, te exortar e te ajudar a ampliar o seu conhecimento acerca do livro de Esther. Nós temos aqui também o Sansão e o Amor Invencível. Esse aqui eu não li ainda, é um livro bem recente, lançado. Pela editora Fiel e fala sobre Sansão, que não é um livro da Bíblia, mas ele comenta muito aqui, né? Juízes e pega aí essa figura de Sansão. Achei bem interessante. E por último, nós temos o maravilhoso, o incrível, Istra Filtro Solar. Esse aqui é, assim, o exemplo desse tipo de livro que eu tô mostrando pra vocês. Porque o livro de Eclesiastes é muito complicado de entender. Talvez você já tenha lido aí, tenha pensado, né? O que esse homem tá dizendo aqui? O que esse autor tá dizendo? E esse livro aqui é tanto devocional, como ele vai te explicar o texto bíblico, como é engraçado, como é bom de ler, sabe? Então, é um livro excelente pra você sentar e ler, ou pra te acompanhar aí nos seus estudos, nos seus devocionais, no livro de Eclesiastes. O próximo livro é uma indicação do meu marido. Sim, esse aqui eu não li, mas ele leu. E tá aqui na minha listinha também. É esse aqui, Milagres no Coração. É uma série de exposições bíblicas no livro, né? No Evangelho de Marcos. Esse livro é do pastor Tiago Cavaco, um pastor português que tem abençoado muito a Europa e o Brasil também, né? Tem muitas pessoas aqui que gostam do Tiago Cavaco. E nesta casa, nós gostamos muito dele e de toda a sua família. E com toda certeza, esse é um livro que vai te ajudar bastante a olhar ali pro Evangelho de Marcos e de repente ter, né, um novo olhar, perceber coisas que você não percebeu antes. O Pedro sempre conversa comigo sobre esse livro aqui e está na minha lista de futuras leituras. Tem um outro livro aqui que é de um autor que eu amo como ele expõe a Bíblia. Ele consegue ser simples, ele consegue nos dar informações que nós não temos facilmente. E esse livro aqui que eu vou mostrar pra vocês é sobre um livro que eu acredito que é muito bom pra você sentar e estudar, sabe? Nossa, eu vou estudar esse livro aqui. Então, o livro é esse aqui, No Princípio de Tudo, do pastor Augusto Zicodemos. O pastor Augusto Zicodemos é super famoso pelas suas exposições bíblicas, né? E aqui, gente, a gente tem um trabalho, né, de Edições Vida Nova. Ele saiu pela Edições Vida Nova. Assim, maravilhoso. Aqui nós temos uma exposição que vai do capítulo 1 até o capítulo 11. E eu acho esse livro maravilhoso. Por quê? Porque você pode sentar pra estudar os primeiros 11 capítulos da Bíblia e ter esse livro aqui como companhia, nada mais, nada menos que Augusto Zicodemos te ensinando Gênesis. Mas eu também acho ele maravilhoso. Por quê? Porque tá tudo bem divididinho aqui. O primeiro capítulo é sobre Gênesis 1, 1 e 2. Então, é só sobre esses dois versículos, né? Então, de repente, você teve aqui uma dúvida sobre Caim e Abel. Você tá preparando um estudo pra IBD da sua igreja? Ou então, você realmente teve essa dúvida, tava lendo e, nossa, o que é aqui o sacrifício que Deus aceitou e o que Deus não aceitou? Aí você vai aqui especificamente nesse texto e vai ver o que Augusto Zicodemos diz sobre isso. Nesse sentido, parece um comentário bíblico, mas é mais uma exposição e tem uma linguagem muito mais acessível do que um comentário bíblico. Então, gente, eu acho, assim, de uma riqueza tão grande esse tipo de livro. E eu devo dizer que eu estou numa fase, graças a Deus, assim, eu espero que dure a minha vida inteira, de me apaixonar pela Bíblia mesmo, sabe? De procurar ali no texto bíblico, entender melhor o texto bíblico, o contexto e buscar mais informações. E, ao mesmo tempo, usar isso nos meus momentos devocionais, né? Bem no dia a dia mesmo. Não só em estudos complexos ou então numa palestra que eu for dar, mas ali no meu dia a dia. E esses livros aqui eu acho maravilhosos pra você ter esse tipo de prática. Pra você aproximar a riqueza do texto bíblico de você e não apenas do acadêmico, do seu pastor, do seminarista. Mas é uma coisa próxima. E eu acredito que esses livros aqui fazem esse papel, né? Tem esse papel de te aproximar do texto bíblico de maneira acessível. Porque, assim, aqui em casa nós temos comentários exegéticos, a gente tem vários comentários bíblicos, comentário histórico-cultural. Mas aí você olha pra aquele calhamaço, assim, e você fica... Quando é que eu vou ler esse livro, né? Ou então, esse livro é muito distante de mim. Comentário bíblico é coisa pra quem expõe a Bíblia todo domingo. Eu que só tô aqui fazendo meu devocional, que levo um estudo no pequeno grupo de vez em nunca, isso aí não é pra mim. Aí você acaba ficando numa superficialidade ali do texto bíblico mesmo, né? Às vezes, dentro da própria teologia, a gente se aprofunda em muitos assuntos. E por que não nos aprofundarmos no próprio texto bíblico? Isso é fantástico e eu acredito que esses livros vão te ajudar, te edificar e te esclarecer, assim, muita coisa. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar todos os links para esses livros aqui no box de descrições. Lembrando que comprando por esses links, sendo esses livros ou qualquer outro livro ou qualquer outra coisa na Amazon, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. É isso. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. E aí Legenda Adriana Zanotto